No glamuroso mundo da moda, uma coisa é certa, para uma modelo alcançar o topo, ou se manter nele, ela vai ter que ralar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Maquiagem, cabelo e um vestidão. Bonitas, fotogênicas, bem produzidas. Que mistério ou truque é este que faz a imagem de uma mulher parecer tão sedutora? Que torna uma mulher bonita. É tanta coisa, né? Eu acho que também depende de cada... de cada essa ação, de cada momento que a gente está vivendo. Tem horas que uma atitude mais agressiva, melhor para aquele momento. Tem horas que uma atitude mais comportada, mais romântica. Eu acho que varia muito. A beleza vai mudando com o passar do tempo. Uma modelo está para um fotógrafo de moda como uma atriz está para um diretor de cinema ou de teatro. Ela tem que saber interpretar o papel que foi destinado para ela naquele momento. E, além de saber interpretar aquele papel, também sugerir coisas. Sugerir corporalmente, sugerir com atitude na performance dela. Sugerir no ambiente, no convívio com as pessoas. É um conjunto de fatores, né? Dependendo do que você vai usar essa mulher. Se é para uma foto, se é para um editorial, se é para um filme, se é para um comercial. Depende. Às vezes ela não precisa nem ser bonita, né? Ela tendo uma personalidade, uma atitude, já é 50% do caminho andado. Claro que um bom maquiador, um bom iluminador, um bom cabeleireiro, vai fazer com que ela fique mais legal para aquilo que você quer. Mas o que torna uma mulher bonita, uma receita não tem. Em 2008, imagina. Um milhão de meninas se inscreveram num concurso de beleza promovido pela maior emissora de TV do Brasil. Isso reforça uma ideia minha, de que se tornar uma modelo atinja pelo menos 8, entre 10 meninas nos primeiros anos da adolescência. Quem é que já não brincou de fazer caras e bocas ou sonhou em ser capa de revista? Eu já. Mas entre brincar com suas amigas de desfiles e ensaios fotográficos e, de fato, se transformar numa top model, existe uma longa estrada, que nem sempre é tranquila ou garantida. Se para muitos meninos brasileiros o futebol é uma promessa de ascensão social, para essas meninas, a carreira de modelo é um passo incerto para um conto de fadas. Com idades entre 14 e 16 anos, elas deixam suas famílias e amigos para tentar a sorte nos grandes centros de moda. Bom, eu sou de uma cidade chamada Santa Clara, do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou mineira, de Itabira. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Paraná, do Brasil. Eu sou de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Eu sou de Erixim. Eu sou do interior de São Paulo. Uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul. Eu sou de Florianópolis. Eu vim de Belém do Pará. Eu nasci em Salvador. Eu sou de BH, Curitiba. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Panambi, Gaúcha. Eu nasci no sul, no interior do Rio Grande do Sul. E Niterói. Eu sou de São Paulo mesmo. Bom, eu sou do interior do Paraná. Eu fui descoberta aqui mesmo, em São Paulo. Eu sou de Lisontina. É o interior do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha. Eu acho que uns anos atrás, as meninas sonhavam em ser missis. Todas que dão ser missis, né? E hoje em dia, com a era Gisele, com a era Carol Trentino, enfim, que vem de geração em geração, que vão aparecendo cada vez mais meninas brasileiras fazendo sucesso. Então, a menina que está em casa, ela sempre está ouvindo alguma história de alguma modelo, de algum conto de fadas. Então, eu acho que isso puxa elas a quererem ser modelos também. É como o jogador de futebol. Todo mundo sonha em ser jogador de futebol, os meninos, né? Todo mundo quer jogar no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no Cruzeiro. Mas poucos vão chegar lá. Existe uma seleção natural muito rígida, porque tem que ter talento. Eu acho que talento é fundamental nesse negócio. Tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina. Tem que ter muitas coisas para se tornar uma modelo. Eu cresci numa cidade muito pequenininha, 6 mil habitantes. Ou você trabalha na roça, ou você trabalha numa fábrica de calçados. É um ou outro. E eu estudei lá, e quando eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar na fábrica de calçados. E aos 17, uma amiga minha ganhava muitos concursos de beleza, tal. Rainha do colégio, rainha do carnaval. E ela queria ser modelo. E na cidade, perto da minha, tem uma cidade chamada Lajeado. Onde tinha um cursinho de modelo. A nossa cidade só são 10 mil habitantes. Então, não é que tem muitas atividades ou coisas interessantes para se fazer. Então, vim a Karatê, uma vez tinha Karatê, uma vez tinha Balé, outra vez tinha Ginástica Olímpica. E lambada, eu fiz aula de tudo. Minha mãe, acho que eu queria me deixar desocupada. Daí foi esse curso de modelo que aconteceu em 1994. Que foi um curso que eu e minhas duas irmãs fizemos. E teve uma excursão no final desse curso. E nessa excursão foram 50, 60 meninas de ônibus para São Paulo. O meu primeiro curso de modelo, quem me inscreveu, na verdade, foi a minha mãe. Eu estava de férias. Daí ela chegou, cheguei em Natal, ela chegou, minha filha, você vai participar do concurso de modelo. Eu falei, senhora? Então não está. Mas assim, adorando, óbvio. Eu tinha 13 anos de idade. Na verdade, eu nunca tive vontade de ser modelo. Eu fui descoberta numa matinê, quando eu tinha uns 13 anos, mas eu só comecei mesmo. Eles só conseguiram convencer os meus pais quando eu já tinha 14. Então chegou um olheiro na época que ele chamava o Zeca, de Abreu. E ele e uma moça que trabalhava com ele acharam a gente no shopping. E daí eles falaram para mim, para uma outra menina, vocês querem ser modelo. E daí eu falei, o que é isso? Modelo, você está louco, eu quero ir no Play Center. Daí ele falou assim, não, se você vier na agência, eu prometo para você que eu leve para você no Play Center um dia. Na época não tinha essa coisa de moda muito. A gente não tinha esse acesso internacional à moda. Modelos não eram tão conhecidas internacionalmente e tal. Então, por exemplo, os meus pais não tinham ideia do que era ser uma modelo. O meu pai achava que eu ia ser uma prostituta. Tipo, essa era a coisa, né, um pensamento antigo, assim, né? As, ah, quem entra na moda se perde. Então no começo começou com uma brincadeira, assim. Eu nem podia perder aula, nem nada. Aos poucos que eu fui vendo que era um trabalho mesmo e que eu tinha que ser profissional e que eu tinha que mudar um pouco minha vida para poder trabalhar como modelo. Mas foi aquela coisa de sonho de criança, né, cresci ouvindo. Não, você não pode machucar, não pode ter cicatriz. Modelo tem que ser isso, tem que ter perra perfeita. Então foi uma delícia. Daí quando eu comecei mesmo, foi um início meio difícil, eu diria, né? Primeira vez vim para São Paulo. Vendi tudo lá em Natal. Mas valeu a pena. Então foi assim, eu comecei em 1995, mudei para São Paulo, estudava aqui, trabalhava, sabe? Conheci a cidade inteira, fui assaltada quando eu cheguei. Enfim, foi tudo assim. Começou meio que por uma chance, assim, louca. Eu acho que foi meu destino. Eu acho que foi meu destino. Esta é Luana e sua história está apenas começando. Luana tem 16 anos e nasceu em Paulo Frontin, uma cidadezinha no interior do Paraná. Depois de participar de um concurso em sua cidade natal, foi contratada por uma das principais agências do país. Essa é a primeira vez de Luana nos bastidores de um desfile profissional. Se você quiser se tornar um top model, não é só uma sorte, é porque você trabalha, porque você é sério, você é profissional, você se cuidar da sua pele, você se cuidar da sua cabeça, você se cuidar da sua pessoa, você tem educação, você entende a política do magazine, do designer. É um negócio como qualquer outro negócio. Você não se torna e se torna um superstar. De certa forma, talvez você pode fazer muito bem em uma temporada, mas se você não usa seu cérebro, ou se você não se preocupa com o que você faz, e com o que você está lidando com as pessoas, na próxima temporada você não terá dinheiro. O começo para mim foi bem difícil, assim, por uns três anos foi difícil para o mercado me aceitar. Foi meio que quebrar pedra, sabe? Foi pedreira. E eu ganhava um pouquinho de dinheiro, mas, tipo assim, nada de incrível, assim. Acho que eu comecei mesmo a me dar bem quando eu fiz 17 anos, assim. Daí foi, começou a valer a pena. Eu desfilo há nove anos aqui no Brasil. E só o primeiro Morumbi Fashion que antigamente era, eu não consegui fazer, porque eu fiz todos os castings, e falavam assim, não, ela não sabe desfilar, não sei o quê. Aí o Elida, minha agência, falou, dona minha agência, falou, não, você vai aprender a desfilar desfilando, senão você não vai aprender. Eu não tive adolescência. Eu, de criança, virei mulher, e é uma falta que eu sinto na minha vida horrível. Eu precisava muito saber o que as pessoas achavam de mim, e isso me magoava, aí eu chorava, era terrível. O começo era difícil. Eu acho que a maioria das pessoas começam muito jovens, às vezes talvez muito jovens. É uma questão da personalidade. Algumas meninas estão prontas em 16 anos, algumas meninas estão bebidas em 16 anos. Mas, eu tenho que dizer que, hoje em dia, os clientes sempre não vão dizer que são jovens, jovens, quem você tem, quem você tem? Nós não temos tempo para dizer, listen, essa garota já começou, ela é 17, 18. Não me diga, ela é velho, ela é só dois anos, ela está trabalhando. As pessoas sempre vão ver novos e novos. Para uma garota que successe e permaneça, e permaneça, e cresça, você sabe? Eles realmente precisam ter as personalidades. Isso é tão importante. Não é apenas o físico. Você tem as personalidades. Isso é tão importante. Eu sempre tive um pouco de dificuldade em associar essas mulheres poderosas das passarelas e revistas ao pouco que sabia sobre o início de uma carreira como esta. Filas intermináveis, esperas fatigantes, rejeição, insegurança, quarto dividido com não sei mais quantas amigas. Tudo isso me parecia romântico demais. São Paulo, para mim, foi muito um choque no início, porque eu não sabia, sabe? Eu tive que me virar, eu comprei o mapa de São Paulo, eu chegava na agência, eu ficava lá horas, marcando com a minha caneta, eu tenho que ir para a Moca? Como é que eu chego na Moca? Então, vai lá, eu troca na estação da Sé, pega não sei o quê. Então, eu vivi assim, eu virei assim, depois de seis meses aqui, eu já sabia todos os metrôs, todos os ônibus, eu dava instrução para as meninas novas, ó, você pega o lá para não sei o quê, 755, você pega isso aqui, você troca de estação. Porque eu fiquei assim, sabe? Me arrumei na cidade já. Fiquei corajosa. Eu acho que as regalias que a gente tem hoje em dia deviam ter sido nos dadas quando a gente começou, sabe? A gente é muito criança para saber, te dar um mapa de metrô e se vira, querida. Não porque eu tinha dinheiro e não andava de metrô aqui. Porque na minha cidade não existe metrô, entendeu? Bom, primeiro que eu vim sem dinheiro nenhum, né? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, não... Assim, vim do interior mesmo, né? Então, assim, batia aquele medo, tipo, o que eu vou fazer da vida? Morava com sete meninas no apartamento e todo dia de manhã vinha a Kombi, que levava todo mundo para os castings. Aí, assim, você ia, né? Aí ia na agência, pegava um vale para poder ir comer de graça no restaurante. A gente tinha um convênio com o restaurante para as modelos iam lá comer de graça. Ah, foi uma época boa, assim, que eu lembro. Não tinha muito dinheiro, a gente morava vários modelos em um apartamento, mas a gente criou um vínculo muito grande entre a gente. Então, é o que eu digo, que eu não tive adolescência. Essa foi a minha adolescência, mas eu tenho lembranças boas. O meu primeiro trabalho, que, lógico, para mim é super marcante, foi capa de capricho, que assim que eu cheguei, eu fiz capa de capricho, e é o sonho de toda menina quando tem 15 anos. O meu sonho de consumo era ser capa da capricho. E aí eu fiz um editorial para capricho, fiquei muito feliz. Nossa Senhora! Eu mostrava para os meus amigos, estava na minha cidade, de Curitiba, aí todo mundo falava, nossa, não é você. Duvidavam de mim. E eu não tinha falado para ninguém que eu ia começar a ser modelo, até porque eu não sabia no que que ia dar essa história toda. E aí, quando eu saí na capricho, foi que minhas amigas viram que eu era modelo. E era gostoso, né? Era a revista que os adolescentes da tua idade iam ler. Eu fiz a capa de capricho, que eu acho que foi a coisa que eu mais queria naquela época, foi uma coisa tirando foto. E eu era criança, então eu super gostava dessas coisas. Eu fiquei super feliz. Fiquei famosa na minha cidade por causa da capa de capricho. A minha primeira visita a uma agência de modelos me fez lembrar meus 13 anos de idade, quando vivia pela rua descalça e com a perna cheia de ranhões. Naquela época, eu quase nunca me olhava no espelho. Com uma aparência impecável, o olhar daquelas meninas apontava para o futuro e para um futuro profissional. Demonstrando mais ou menos segurança, elas estavam ali com um único propósito, lutar pelas suas carreiras. Mas aos 14 anos de idade... Acho que o mais difícil foi as pessoas dizendo que eu nunca ia conseguir, sabe? Eu ia nos castings, elas levavam para a minha cara e falavam assim, não, sabe? Eu não tinha nem a decência de eu sair da sala e falar alguma coisa ao meu respeito. Então eu sentia, assim, as pessoas, de repente, não gostando muito de mim. E quando você tem 14 anos, isso meio que afeta você, porque você tem 14 anos, você acha que... Eu não me achava linda ou maravilhosa, mas eu achava assim... Ai, eu era sempre muito aberta, muito, sabe? E eu achava que as pessoas, de vez em quando, eram muito frias comigo, então eu me sentia machucada. Ao longo dos anos, principalmente nos primeiros anos de carreira, é difícil. Por exemplo, eu tinha o quadril mais largo, então tinha gente que não gostava do meu quadril. Ao invés de ligar na minha agência e falar assim, olha, não vou pegar a Luciana, porque eles falam na tua cara. Até hoje fazem isso, né? E quando você tem 14 anos, você não sabe levar isso numa boa. Eu não sabia. Eu ficava triste, às vezes. Fala, pô, fala isso... Ou me puxa num cantinho, não fala na frente de todo mundo, sabe? Eu acho que isso é uma das piores coisas para as meninas novinhas, porque você ainda é muito novinha, você não tem personalidade, você não se conhece direito ainda, e ou você fica escutando, você é linda, 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 ou... Ah, você tá gorda, teu nariz não é isso, tua boca não é... Entendeu? E assim, ser tratada mesmo como um bicho, te pegar no teu rosto e falar, ah, você nunca vai trabalhar porque você é dentuça, eu não posso te apresentar para os clientes bons porque eles nunca vão te botar, então você vai para o comercial, só que também no comercial você não é bonito o suficiente para fazer o comercial. Então, aí eu falo, então tem gente. Não, eu sempre soube, desde o início, desde que eu comecei no Brasil, eu sempre soube disso. Não tenho o nariz perfeito, não tenho o dente perfeito, sou morena do olho preto, e isso é... E assim, todo mundo sabe, a agência mesmo, a gente estava conversando, quando você é clarinha, do olho claro, as coisas são muito mais fáceis de acontecer. Quando você é japonesa, você é negra, ou você é exótica de alguma forma, já é bem mais difícil. E sempre vai ser assim. Agora também é mais difícil ter concorrência, é... Então acaba pagando uma pela outra, porque acaba sendo igual. Quanto é o almoço? Eu tenho 15. 15. Obrigado. Obrigado. Para quem assiste de fora, o processo chamado de casting, que seleciona as meninas para um trabalho de passarela, ou revista, parece injusto e doloroso. Imagina como é para quem está do lado de dentro. A balança e a fita métrica, são carrascos temidos. Um centímetro acima dos padrões, e a modelo está fora do jogo. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Seguindo a rotina de todos os modelos novatos, Luana participa com frequência de castings. Após entregar seu book e se apresentar, tudo o que lhe resta fazer é esperar, para ser ou não aprovada. Acho que ainda não é ela, né? Os problemas não mudaram. A época mudou, a moda mudou, os perigos não mudam. Nós estamos passando por uma época que é bastante cruel, onde a quantidade é tal, o desejo é tão de passar a um certo nível social, é tão alto que o mundo da moda ficou perverso. Então ele tem hoje um olhar de seleção muito mais duro, mais difícil do que antes. O brasileiro, de uma certa maneira, vive nessa coisa do lifestyle, só que acaba deixando de ter personalidade no estilo, né? Principalmente quando você fala de modelos de 16 a 20 anos. Normalmente, igual você for numa escola, é tudo xerox. O cabelo é o mesmo, a atitude é a mesma, gosta da mesma música, se veste igual, tudo igual. Pra você pensar, você tem que achar uma que é diferente. Normalmente, na escola, essa vai ser a ovelha negra. E a ovelha negra que normalmente vai se dar bem, entendeu? Porque ela não tem medo de arriscar. Todas elas são bonitas, mas uma vai ser excepcional. Então, pode destruir de 100, pode destruir a vida de 99, porque uma só vai sair. Às vezes, a cobrança se torna excessiva. Casos de anorexia e meninas extremamente jovens que deixam estudos e famílias para trabalhar, alertam o mundo da moda. Quando eu comecei a trabalhar com moda, a modelo entrava na profissão aos 22 anos, 20 anos. Então, ela trabalhava dos 20 aos 26, 28 anos, numa boa, assim. De repente, as modelos ali já tinham 13 anos, 14 anos, 16 anos, a modelo já estava muito madura no mercado. E o que a gente estava vendo é que muitas meninas acabavam entrando no mercado com 13 anos, só que elas não tinham vocação natural e o biotipo natural para a moda ou para ser modelo. Que é isso que difere, de fato. Chegava aos 16 anos, os hormônios já estavam nos lugares e o corpo começava a crescer, de forma natural. Só que, para a moda, aquele natural já não era mais normal. Então, para a menina se manter na moda, não é que a moda obrigava ela a ficar ali. A moda ia excluir ela dali. Só que ela queria ficar dentro da moda. Então, ela começava a se impingir dietas e ficar sem comer, e querer emagrecer de todo jeito, ia tomar remédio. E a gente percebeu que esse controle não existia. Iniciativas de controle e regulamentação foram surgindo aos poucos. Estabeleceram parâmetros mais saudáveis para o mercado. Mesmo a partir dos 16 anos, essa menina ou esse menino, em pouco tempo, está ganhando muito dinheiro, se a carreira vai bem. Está andando pelo mundo, está se relacionando com pessoas no mundo inteiro. A competição é sempre mais acirrada. Cada vez que você cresce no seu trabalho, a competição é ainda maior. Então, psicologicamente, essa pessoa, esse indivíduo, ele tem que ter uma estrutura familiar muito sólida, tem que ter uma estrutura de caráter muito sólida, porque é muito fácil você se desgarrar, é muito fácil você se deslumbrar. Porque a minha mãe é a única que eu fosse movendo, e quem queria muito era meu pai. Então, minha mãe falou que, já que meu pai me inscreveu no concurso, e eu vou ter que viajar, então, ela queria que meu pai viesse comigo. Tá, ok. E eu acho que eu vou sair daqui, eu vou para o que é a cidade, viu, então? Eu sou muito diferente dele, eu preciso dele para tudo, sabe? É ele que me acorda de manhã, é ele que me ajuda a limpar a casa, sabe? É ele que lava a minha roupa, é ele que cozinha, é ele que vê, tipo, o pre-catching que eu tenho agora, qual o dia que eu vou fazer, depois da prova de roupa. Ele me guia, sabe? Eu estou na rua com ele, ele vai na frente, eu só vou seguir na ele, sabe? Esquece, esquece. Tá, tudo bem, tá? A joia esquerda, tá? Tá, o Luiz, o que é? Bom, o meu dia começa bem mais cedo que o dela, né? Então, eu levanto mais cedo para plantar o café, tudo para ela, e corre para a casting, para a fitting, para os desfiles, e sai do desfile, corre para a fitting, volta para os desfiles, meio atrasado, o pessoal meio reclamando, sabe? Aí, qualquer problema que eu tenho, eu ligo para a agência, né? E eu que vou pegando o dia da Camila, onde a gente tem que ir, agora eu estou em tal lugar, eu vou para onde, entendeu? Para mim, o mais interessante é a hora que eu vejo a Camila entrar na passarela, né? Tem grifes importantíssimos, como Calvin Klein, Balenciaga, Chanel. Para mim, ver a Camila naquele desfile, para mim, é super importante. Eu fico bem emocionada mesmo. Eu vi a luta de muitas meninas, elas galgarem degrau por degrau na carreira, e, de repente, volta para trás novamente, sabe? Fica naquela, vai para frente e volta para trás. Isabelle também foi a mesma coisa, a princípio. Começava, dava dois passinhos para frente e voltava um para trás, sabe? E aí ela foi conseguindo, avançou um degrau cada vez e foi conseguindo um patamar bacana na carreira de modelo. Mas o que acontece? Quando ela está numa posição bacana como modelo, que ela está se dando bem, o que aconteceu com a minha filha? Ela engravidou. Todas as pessoas tinham medo do que ia acontecer com a minha carreira. Eu era a única pessoa que eu não tinha medo. Eu não tinha medo nenhum de enfrentar isso. Nenhum. Fiquei grávida num tempo maravilhoso da minha carreira. Minha carreira estava no auge, eu estava pegando vários editoriais maravilhosos, estava fotografando com os melhores fotógrafos do mundo inteiro. Conforme o vento me levava, eu ia, só ia. Agora já eu vou com mais garra, com mais vontade. Porque eu tenho um filho para criar, eu tenho uma parte atrás de mim, que depende só de mim. A carreira de modelo, isso que é o difícil. Subir não é fácil, mas é uma coisa que várias podem conseguir, entendeu? Mas o problema é manter, se manter no mesmo nível. No mundo fashion, o conceito de beleza está longe de ser um valor absoluto. A aparência da modelo é determinante para uma marca ou coleção. Pesos, medidas, cor e corte de cabelo variam, mais ou menos, de acordo com a necessidade de cada estilista. Olha, foi aquela coisa, eu cheguei no estúdio para fotografar, e eles falaram, não, a gente acha que você tem o rosto anguloso, você parece um pouco com a linda evangelista, a história é um pouco essa, o que você acha? Eu falo, não sei, gente. É sempre aquela dúvida, né? Vai ficar bom? Vai dar certo? O pessoal da moda vai gostar? É bacana, não é? E assim, essa foi a minha marca registrada, assim, sabe? Foi aquela look que deu certo. O primeiro corte eu fiz para trabalhar. Eu, com 14 anos, não teria tido a iniciativa de cortar meu cabelo, que era até a cintura, entendeu? Mas eu adorei. Eu só lembro que minha mãe ficou chocada, eu cheguei em casa de cabelo curto, minha mãe ficou chocada, eu comecei a chorar um pouco, porque eu, não, mãe, você tem que gostar, você tem que me dar uma força, mudou minha vida esse cabelo, olha. O sucesso na carreira de uma modelo depende de uma conjunção quase astral. Estar com o look certo, no momento certo e ter a atitude adequada. Eu acho que é importante, se o cliente quer que a modelo tenha uma expressão feliz, ela precisa saber representar isso. E não rindo, que nem uma louca, no olho ou pequenos detalhes que vão fazer o cliente daquela marca querer comprar a roupa que está na porta. Olá, Luiz, para o cenário, para o quadril do lado. E espera aí que vocês falam, André. Eu acho que tem que ser o seguinte. Vamos posicionar? Começa de onde, hein, André? Intermediário. Tem muito, hein, aqui. Eu tô achando que seja, eu tô achando que seja... Talvez seja muito. João, vocês são superfícieis. Tem que ir, ó. Só reportado, se não. É só ela, ok? Entendeu? Entendeu? Desta vez, Luana estava no momento certo, e sua imagem era o look perfeito para este historial. Sabe o que eu faria? Ele vai cortar o xadrez, porque se ele colocar mais pra cá, se eu colocar no branco mesmo, ela vai ficar atrás dela. É isso. Agora não te mexe, imagina a panela. Vai. Olha, tá no ponto, senão eu não ajeito mais. Olha, um, dois, três. Jennifer, expressão no rosto. Laura, aqui também, com todo mundo com o olho aqui. É mais bonito. Lindo. E depois a gente vê, então. Tá bacana. Tá. Pra minha pesquisa, a história de Luana termina aqui. Sua carreira internacional ainda não começou. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. Mas com certeza, eu vou torcer muito por ela. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. E seu futuro é imprevisível, como de tantas outras meninas. Por trás do cenário que separa a passarela do mundo real, cabeleireiros, maquiadores, stylists, produtores, costureiras, camareiras e estilistas trabalham todos juntos para compor o visual das modelos. De acordo com a coleção que eu estou fazendo, tem personagens que você cria na sua própria imaginação. Você cria um filme, eu crio um filme na minha própria cabeça, eu não estou fazendo uma coleção. E dentro das modelos que eu vejo para aquele momento da coleção, eu sei quem vai abrir meu desfile, porque ela vai representar melhor esse papel da apresentação e da primeira abertura. E a troca de ideias com a área de marketing, mais fotógrafos, mais diretora de criação. Isso é uma troca de ideia, um grupo que pensa, quer dizer, uma inteligência que pensa junto comigo a discutirmos quem parece mais com quem, quem é a gente precisa, naquele momento daquela campanha que a gente possa projetar para o consumidor, o momento ideal para isso. E a modelo é fundamental para isso, é um papel que faz parte da nossa própria criação. Meu primeiro desfile da minha vida, assim que eu fiz, foi Caio da Rocha, que foi um desfile que o Pazeto fez, que foi um desfile que eu entrava, que eu nem desfilava, aliás, eu ficava com uns vestidos muito duros assim, e a gente entrava nos carrinhos, sabe? Os carrinhos ficavam... Alguns homens puxavam os carrinhos, a gente ficava só uma maniquinha, assim, cigana. Eu falei, que legal, é fácil isso. Minha primeira entrada na passarela, gente, eu... Aquela preocupação, entendeu? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, será que eu vou fazer tudo certo? Aí eu rezava, assim, antes de entrar, meu Deus, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E graças a Deus deu tudo certo. Teve até uma cena do desfile da fórum, que eu não sabia caminhar, e ficou o Giovanni lá atrás. Ah, é assim que você tem que caminhar. Eu lembro que era até eu e a Adriana Lima, assim, quase chorando, mas é que a gente não sabe. Geísa. Raquel. Adriana Lima. Vamos lá. Michelle Alves. Marcele Vittar. Marcele. Marcele Vittar. Marcele Vittar. Deixa eu explicar pra vocês, gente. É super simples, olha. Prestem atenção. É uma passarela de camurça, bege, no chão, formada de ponta a ponta. Quando vocês saírem aqui, vocês andam sempre no rumo da porta, em linha reta, vai até lá na frente, volta no rumo da outra porta. Então vamos lá. A gente não só precisa de espaço aqui pra correr, hein. Não dá pra ver nada, o umbreu. Na boca de seno, o clima é tenso. Neste momento, o trabalho de vários meses, de dezenas de pessoas, será ou não consagrado. A responsabilidade pesa nos delicados ombros de quem tem que sair dali caminhando firme e aparentando segurança. Música 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 No Brasil, a história dessas modelos se confunde com a história da São Paulo Fashion Week. Muitas tops brasileiras começaram ou se profissionalizaram durante as sucessivas edições do evento, que é também uma vitrine para o mercado internacional. Música 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 Na época não tinha essa coisa de São Paulo Fashion Week, não tinha desfiles, não é um conjunto de desfiles que acontecia uma semana, né? Música 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 Nova Iorque, Londres, Londres, Milão, Paris, começa um novo desafio, desfilar e marcar presença nas passarelas internacionais pode consolidar uma carreira. Música 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 É muito difícil sair com 14 anos do seu país, seus pais, sua casa e morar num país completamente diferente. Música 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 Ela precisa entender que não é porque ela ganhou um concurso aqui Ou que ela não ganhou, mas que ela foi escolhida Ela tem alguma vantagem lá fora, não? Primeiro assim, as meninas saem de casa Aí vão morar num lugar onde não conhece ninguém Não fala a língua nem nada Já dá aquele primeiro baque E elas são muito novas Não é que você tem 30 anos, você vai Tem 15, 16 anos Aí tem aquela competição Aí sempre tem amiga que mora com você Que trabalha mais que você Aí o que acontece? Você fica em casa, aí você começa a engordar Aí a pele estoura, aí você chora Aí você chora todo dia Aí você quer ir embora Aí você fala, não, não desiste, é assim Aí você tem que explicar o outro lado Porque é sempre, tipo assim, é uma luta Minha agência falou que eu tinha que escolher, né? Ou eu viajava pra seguir a carreira internacional Ou eu ficava só no Brasil Mas pra isso eu ia ter que parar de estudar Foi um horror, né? Porque eu tive que escolher Para ajudar, eu falei, bom, tô aqui pra isso Então parei de estudar E em 96 foi quando eu comecei mesmo a viajar Fui pra Nova York a primeira vez Não aconteceu nada Fui pra... aí voltei pro Brasil, voltei pra Nova York Então acho que foram dois anos 96 e 97 da minha vida Que foi assim, tentei a carreira lá fora Só que não deu muito certo, não Na verdade eu fiquei bastante tempo viajando E não trabalhava, não fazia nada Aí eu falava pra gente Olha, acho que não tá dando certo Acho que ninguém gosta de mim Eu vou voltar pra casa Depois de uns sete meses no Brasil Eu fiz um São Paulo Fashion Week E viajei pro Japão Que geralmente é o lugar que as meninas vão de primeira O primeiro destino de muitas modelos novatas Conhecidas como New Faces É o Japão Eu fiquei dois meses no Japão Foi uma experiência super difícil Porque na verdade A minha agência nem me pagou meu contrato Eu voltei Porque como eu não falava inglês Então ela simplesmente se aproveitou Falou, ó, você vai voltar com isso E não foi nada incombinado Então eu fiquei no Brasil dois meses E fui pra Milão Morei dois meses lá Foi engraçado Porque no começo de carreira Você nem sabe muito como funciona Que é Daí depois eu voltei pro Brasil E fiquei mais dois meses E eu fui pra Paris E aí, nossa, Paris foi super difícil Aí foi em 98 mesmo Que a minha carreira deslanchou Foi quando eu fui pra Paris pela primeira vez Com a Mery Então, daí eu comecei a fazer todos os trabalhos Assim, com três meses Lá eu já tava trabalhando super bem E aí, aí depois eu fui pra Paris Lá eu comecei a trabalhar Que eu conheci o Mário Testino Aquele que mudou meu destino Que a gente brinca Dali pra frente Eu acho que eu trabalhei com ele umas dez vezes Fiz Dolce & Gabbana Fiz Vogue América Vogue Francesa A capa da Vogue Brasil também com ele Aí foi um empurrão que eu precisava Assim, que foi ele que me deu Aí um dia teve um casting Grande, assim Uns 300 modelos Todo mundo pra ver o Steven Maisel Num dia Daí eu peguei o trabalho Daí quando a gente trabalha com esse fotógrafo Faz tudo É consequência E é a partir daí que eu comecei a trabalhar bastante Foi em 98 que eu comecei a ir Voltar, ir, voltar Que nem era muito modelo ainda Sabe quando você tá descobrindo Você tá fazendo um trabalho aqui, outro ali Mas só trabalhos esquisitos Nada de trabalho de verdade E foi em fevereiro Que daí eu fui E eu fiz a Quando eu fiz o meu primeiro desfile do Dior Que foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho bom Primeira vez que eu senti orgulho mesmo Que eu sabia que eu tinha chegado lá Foi o meu primeiro grande desfile Que foi o Cristiano Dior Quando eu entrei na passarela Com todas aquelas tops Eu falei Ah, eu consegui Eu tô aqui Sabe A passarela pra mim sempre foi uma coisa assim Concentração e colocar roupa e me sentir daquela maneira Chanel said I said I can share I said I can share Slip the share of me I'm a beautiful star It's important for them To be associated with brands which make fashion When Thierry Mugler was choosing a model The model was immediately in So Obviously The model's careers Are tied with the designers Who find them or discover them Eu acho que Balenciaga É uma coisa mais natural, reta Um caminhar natural, forte Eu acho que Mark Jacobs Eu acho que segue pro mesmo caminho da Balenciaga Versace é totalmente diferente É uma mulher sexy Fendi é sexy É poderosa É linda Tipo Se veste super sexy Vestido decotado Curto Eu acho que Chanel já é uma coisa mais meiguinha Mais bonitinha, sabe? Mais jovial Tem vários estilos Se começar a pensar tem milhões Cada estilista é um diferente Você tem que Você vai aprendendo com o tempo A entender eles E fazer com que eles gostem do seu trabalho De coisa acontecer assim De salto quebrar Roupa rasgar Pisar na cauda Alguém pisar no meu vestido Eu quase ficar sem o vestido Isso já aconteceu assim Quase em todos os desfiles que eu desfilei Sempre alguma coisa acontece O meu trabalho é fazer aparecer Como se nada tivesse acontecido, né? Eu caí uma vez na minha vida Eu tava abrindo o desfile Por isso fui catando cavalo Catando cavalo Catando cavalo Quando eu caí Tudo empreiteia na tua cabeça, sabe? Daí tu pensa Não, não aconteceu Tu acha que demorou assim Anos, Lu, sabe? Tu acha assim Meu, eu tô aqui embaixo Há um ano já Mas me falaram que foi tão rápido Que eu levantei Dei uma gargalhada e saí Teve um desfile que foi assim Dolorido de fazer No fitting Eu perdi o ar Eu tive que Eu achei que eu ia desmaiar Porque eu era um corcelê Que me apertava De cima até pra baixo do quadril Então não tinha pra onde o ar ir Eu falei assim Me dá uma cadeira Que eu acho que eu vou desmaiar Eu fui assim Eles me deram a cadeira Aí veio o John Me deu chocolate Come chocolate Eu falei Nossa Aí tudo rodou Ficou tudo preto Eles me sentaram Me deram um copo d'água Aí eles falaram Não, se preocupa Que no backstage A gente vai colocar paramédicos E não deu outro No backstage Tinha paramédicos Eles ficavam dando Açúcar com menta Pra gente Pra gente, né Não desmaiar E graças a Deus Porque Eu falei assim Se eu cair Eu vou ficar que nem diva Assim Eu não vou levantar mais, né Tem desfiles pro John Galliano Ele é super criativo Eu me lembro que a primeira vez Que eu desfilei pra ele Foi um desfile Que ele tinha umas roupas muito loucas A Carol Ribeiro Tava entrando com Um sapo De papelão Uma outra menina Entrando com um barquinho Feito de papelão A Gisele Tava meio de Nani Inglesa E eu era Tipo bebê Tava vestida Toda de tule Com uns Umas Chuquinhas Pintinhas E eu achei super engraçado Pra mim parecia Nossa É quase uma palhaçada Mas É super interessante Nova York É o topo da cadeia alimentar Do mundo da moda Lá estão as maiores empresas Os grandes estúdios Fotógrafos E diretores de arte Importantes É onde são produzidas As imagens Que irão ditar Os caminhos do mercado Eu cheguei em Nova York Quando eu tinha 16 anos No ano de 2000 Aí foi a minha primeira temporada De desfile E eu lembro que eu fiz Todos os desfiles Calvin Klein Ralph Lauren Oscar de la Renta E eu era uma menina De 16 anos Não sabia o que Nem sabia Não fazia nem ideia Do que era Ralph Lauren Do poder que tinha Quando eu me mudei Pra Nova York Pela primeira vez Assim Eu tava Eu fui De mala e cuia Pra ficar uns 6 meses lá E eu não aguentei De saudades Sabe Eu liguei pra minha família No sul Assim Pra meus amigos Eles falaram Ah Você devia estar aqui Com a gente Eu falei Ah Eu devia mesmo Eu tenho 16 anos E o que eu tô fazendo Aqui trabalhando sozinha Numa cidade gigante Sabe Nessa cidade de pedra Que é Nova York E ninguém é amigo De ninguém aqui Todo mundo é super individualista E eu não queria ficar sozinha lá Eu falei Não Eu liguei pra minha mãe chorando Liguei pra minha agência Eu falei Desisti de ser modelo Não quero mais ser modelo Voltei Peguei Comprei a passagem No mesmo dia Eu estava no Brasil Cheguei na minha casa E daí A agência Uma semana depois Começou a me ligar Porque tinha saído Alguns trabalhos Eu tinha feito um trabalho Com a Ellen Vonor Que é uma fotógrafa Super renomada E assim Eu vi que foi Meio que um erro Foi uma coisa momentânea De saudade mesmo Da minha família Eu falei Não Quer saber Eu vou voltar E agora Eu vou voltar pra Valer E nunca mais Eu vou desistir De ser modelo E assim Um mês depois Eu estava em Nova York De novo Trabalhando E ali Minha carreira Realmente começou Eu gostava De moda De glamour Aí eu bati o pé Eu falei Eu tenho que ir pra Nova York Lá que tudo vai acontecer Pra mim No meu primeiro dia Eu peguei um trabalho Ninguém acreditava Um trabalho assim Que pagou uma grana Super legal Assim Nenhum Acreditava Nossa Não vou ficar devendo ninguém Não vou ficar devendo agência Com dinheiro de apartamento Nada E aí Todo mundo se empolgou Viu que Eu tinha um retorno Que eu ia ter retorno Então todo mundo se empolga Com aquilo Ela vai vender Então vamos Vender ela E aí E aí Muito bom. Great. Stretch it way out. Show me. Wow! You are showing off amazing limbs! Love the life enhancing element of glamorous, brazilian, young, enthusiastic, fresh. Ok, go for it. Yes! Wow! Lots of head back. They don't have a nervous breakdown if they get wet or if they don't get the proper food. They're flexible. Wonderful people. Sense of humor. I met Kevin Cryer, who is like Paulo Borges outside, who produced the desfile of Gucci. He met me in New York. He took me to 12 desfiles in New York and took me to Milan to meet Tom Ford. He said, if a Caroline knew Tom Ford and he would like, she would be exclusive to Gucci. And that's what happened. I went to a woman to see what was going to happen, a Gucci paying my trip, to me to meet Tom Ford. And from there, it was done. He caught me in the hands. And that's how I went out of my life. He didn't want to know it. The boom of my career, who really gave me this, the Stephen Klein, I took that from then, I took Calvin Klein, I took that from the other, I took up a man in JAMA, I took the versatility against makeup, I took everything. But then, I went to the name, I just get it more easy. I gave it a last name, so I just got creative. na minha carreira no começo. Fiz Marie Claire, Vogue, Flair, French. O John Galliano, ele foi uma pessoa que me incentivou, que abriu todas as portas de trabalho. Foi uma emoção muito grande quando fiquei sabendo que ia fazer a campanha do Armani, porque é um estilista maravilhoso, né? O Armani tem personalidade, ele é um Armani, né? George de Armani. A campanha da Miu Miu foi super bacana, assim. Foi uma das minhas primeiras fotos que eu estava fazendo. E o Mário Teixina é um fotógrafo maravilhoso, super bacana. E eu tinha fotografado, eu fotografei com ele Miu Miu e Burberry, então a gente já se conhecia. Eu fiz aquela campanha na Bubbles, sabe? Que eu estava com aquelas espumas. Eles colocaram eu dentro de um vidro de negócio de plástico e ficavam colocando em mim esse negócio que tem nas boates, sabe? Que tem espuma com química. Quatro dias do dia, entra na minha cara, assim, 14 horas. E eu lá dando risada, enfiando espuma no meu nariz, entrando espuma na minha boca, o ar e espuma saindo para a orelha. E eu, ahhh! Esse trabalho para a Vogue Americana, com o Stephen Klein, no frigorífico, foi com certeza uma coisa que eu não vou esquecer. Aquelas carnes entrando e saindo, aquele cheiro forte, né? De carne fresca. Eu fiquei, assim, muito assustada. Tanto que eu até parei de comer carne naquela época. Fiquei, o quê? Cinco anos sem comer carne. Voltei a comer carne no ano passado. Carne vermelha, assim. Porque mexeu muito comigo. Eu fui, conheci o Mário, ele me adorou. Me convidou e falou que queria fazer uma capa comigo. Tudo bem, achava que podia ser qualquer capa, menos a Vogue Francesa. E foi na época da Copa. Quem sai numa capa de uma Vogue, né? Vogue Francesa, Vogue Americana, Vogue Itália. As pessoas sempre querem saber, sempre querem trabalhar. Já entrou no mercado ali, automaticamente. Tudo mudou quando eu fiz a capa da Vogue Itália com o CV Maisel. E era na época da Semana de Moda. E isso coincide, né? Durante os desfiles, as pessoas todas vão olhar nas revistas pra ver quais são as meninas que estão nos editoriais. E eu tava na capa da Vogue Itália com o CV Maisel. Daí ajudou. Fiz todos os desfiles e foi assim. Meu book era todo feliz. Nossa, você pegou a American Vogue com o CV Maisel. Aí eu falei, ah, tá bom. Eu não tinha noção de quem era o cara. Era o ícone do mundo da moda e eu não sabia. Aí ele falou, nossa, você precisa estudar, você precisa ver quem é o seu topo dos bons, você precisa olhar as revistas, você precisa ter interesse em saber as poses dos modelos. Aí foi aí que eu comecei a, entendeu, a pesquisar, a ver as coisas, quem é famoso, quem não é, só aquela coisa. Transitar com desenvoltura por uma constelação de famosos do mundo fashion é parte fundamental do trabalho das modelos. A primeira vez que eu, tipo, meio que tive uma acordada foi em Milão, porque um cara me cancelou de cinco desfiles, porque eu tinha passado por ele numa festa e não reconheci. E aquilo ali foi a primeira vez que eu comecei a ver, nossa, mas que mundinho, hein? Tiveram momentos muito chatos, assim, do meio que eu, graças a Deus, consegui contornar essa coisa de gente famosa, de estar dando em cima, e isso acontece. Já aconteceu comigo e, olha, que eu sou daquela quieta, que não vou pra festa. Era uma briga gigante minha e da agência, porque eu tinha que ir pra festas, tinha que estar frequentando lugares, isso é uma coisa que eu não acredito. Eu acho que na festa já está todo mundo muito louco pra lembrar de você no outro dia. As relações de amizade, assim, infelizmente não são muito estáveis, né? As amizades, mas eu sempre fui eu mesma, sabe? Então eu não precisei de amizades concretas pra poder estar onde eu tô, eu não precisei de fazer coisas ruins pra estar onde eu tô, eu não precisei, sabe, fazer muito, usar drogas, participar do time de rebeldia pra poder ser cool, eu não precisei, entendeu? Eu fui mais eu. Tu fica muito independente nesse trabalho, tu pode fazer o que tu quer, né? Tu pode sair toda noite, tu tem a possibilidade de ir pra todas as melhores festas que existem no mundo, tu tem a possibilidade de comprar coisas, ter 15 anos de idade e comprar a melhor bolsa, assim, a bolsa mais cara que tem no momento. Vem de uma realidade diferente do Brasil, você não tem essa esbojação de dinheiro, daí chega aqui, pira, começa a ver tudo, comprar tudo, mas não tá entendendo que aquilo é momentâneo, é naquele momento. Você acha que eles estão prontos? A presença de top models em campanhas de determinadas empresas é resultado de cálculos meticulosos dos departamentos de marketing. Os rostos bonitos estampados nos anúncios vendem mais e aumentam a cotação das empresas nas bolsas de valores. As musas dos tempos modernos não seduzem apenas poetas, e sim consumidores. A principal importância entre a associação de um produto final com um modelo, eu acho que em primeiro lugar é o que ela representa. Se ela tem uma carreira imaculada, por exemplo, provavelmente até o salário dela suba mais, ou se ela é muito reconhecida, ou se ela tem muitas campanhas no currículo, eu acho que a credibilidade vem a partir do que a modelo representa. No dia que eu tinha o casting para a Revlon, era um dia de casting de desfile, e eu já tinha feito 31 castings andando, correndo em Nova York, eu tinha chegado do Brasil às 9 da manhã, tomado banho, saído correndo, feito 31 castings, e no último era o da Revlon. E eu liguei para o meu booker, eu já estava com o pé cheio de bolho, eu estava super cansada, tinha dormido no avião, liguei para o meu booker e eu falei, eu não vou, eu não vou pegar, me deixa ir embora para casa, estou cansada, ele de jeito nenhum você tem que ir. E eu acabei indo e pegando, então foi uma surpresa para mim, eu não estava esperando. Foi uma experiência super bacana para mim, fazer o filme, o comercial da Dior, com o João Batista Mondino, foi o diretor, aquela coisa de indo pelo chão, meu joelho ficou roxo, não estava nem aí, eu queria dar o máximo de mim. Eu garrei o perfume, eu tinha que enjoy, eu tinha que botar no rosto, aquela coisa da sensação, de que eu consegui isso. A pantera saiu para lá, foi embora. A pantera que estava dentro de mim, eu consegui o poison, eu consegui o antídoto. Foi um dia de foto, e um dia de filmagem. A posição era, eu totalmente torcida, que eu tinha que ficar três horas na mesma posição, sem mexer, que eu achei que eu já tinha perdido a sensação das minhas pernas. Eu ficava com as pernas aqui, um menino no meio das minhas pernas e meu corpo para lá. Todo mundo acha que está a maior facilidade, assim, fiquei esperando ele começar a foto, depois eu fiquei mais uma hora e meia para ele fazer a foto. O João Batista, ele é muito engraçado, ele faz você se sentir, assim, à vontade, assim, no set. Então, para mim, foi um prazer trabalhar com ele e fazer um perfume para o meu ídolo, E. Saint Laurent. Cinema. A nova fragrância para a mulher, de Yves Saint Laurent. Figura lendária do mundo da moda, Anna Wintour é a editora-chefe da revista de moda mais influente do mundo, a Vogue América. Um capítulo marcante da moda nos últimos anos, foi escrito por ela e protagonizado por uma modelo brasileira igualmente influente. O Bill Clinton reclamou com a Vogue e com todas as revistas americanas que eles estavam fazendo uma apoteose daquela heroine chic que eram as meninas ultra-magras e com cara de drogada. Então, a Anna Wintour que tomou umas providências e andou querendo selecionar pessoas que tivessem uma cara mais saudável. Esse era o momento que a Gisele desfilava junto com as outras. Eu lembro que até eu estava em Londres e eu cheguei para fazer casting de desfiles eu fiz 42 casts e eu peguei um desfile do Alexander McQueen porque ele não precisava ver minha foto. Ele só queria que eu caminhasse com um sapato desse tamanho, sabe? A Gisele entrou. Ela entrou na passarela daquele jeito que ela desfilava ainda com aquele passo e tudo e paralisou o estado. Quer dizer, nunca ninguém tinha visto naquele instante, naquela hora uma presença tão forte que a Anna Wintour virou-se para os outros e conversou com ela. Depois eu soube que era aquela história que ela inventou a modelo do ano, não lembra? Para virar a história. E para mim isso foi uma assim, American Vogue, não usa modelos novos na capa, só usam supermodelos e eu estar marcando essa época que eu acho que foi muito importante para a minha carreira porque fez as pessoas, sabe assim, eu fui a marca daquele tempo. tem a época das brasileiras antes de Gisele e depois de Gisele. Gisele, realmente, ela abriu muito, muito o caminho para as brasileiras. É a Gisele que nos trouxe. Que a Gisele, bom, se olha para ela você vê que é uma mulher maravilhosa, sexy, com look saudável. Eu comecei a trabalhar com as brasileiras quando eu encontrei a Gisele. E na época, quando eu encontrei ele que eu propus votar ela numa Vogue, eles me falaram, mas não, não é a estética de hoje. As meninas na época não tinham nem peito, nem bunda, nem cintura, Cássio. Era muito mais que nem uma madeira, não? E depois todos me falavam, se a gente não tem Gisele, a gente não vende a revista. Oh, Gisele Bundchen fez o Brasil, o continente para encontrar o novo modelo. Gisele Bundchen não pode fazer nada. Gisele Bundchen dê o Brasil back, a garota de Ipanema com a classe. E depois a Gisele me apresentou a Fernanda Tavares, fui vendo a Mariana Valle que era a Claudia, e depois todas as que viram, depois eu vendo as 20, são 25, não? Sim, que eu estava vendo o calendário que vocês quiserem, que na verdade é incrível que um país tenha tantas, e tantas ainda que nem descobrimos. e eles até hoje falam que as brasileiras são totalmente diferentes fisicamente, personalidade diferente, mas elas têm um algo que ninguém consegue explicar que ali dá para saber, o pontinho brasileiro na história. uma vez eu falei que era um gingado brasileiro, mas eu na verdade eu não sei, talvez o carisma, porque eu acho que as brasileiras são um pouco diferentes, tem aquele calor humano assim no Brasil em si. Você chega, abraça, oi, que vão te ver, e é difícil lá fora as pessoas sentirem esse calor. Eu acho que pelo fato de ser um país tropical, a gente lida o nosso corpo de uma maneira diferente, eu acho, das outras pessoas. O fato de sempre estar indo à praia, de andar descalço, falam que a mulher que anda bastante descalço tem mais sensualidade. Então eu acho que a gente não tem vergonha do nosso corpo e a gente se sente muito à vontade com ele. Na atitude, no caminhar, no jeito de vestir a roupa, principalmente na parte de vestir o modo da praia, eu acho que existe uma relação de confiança própria, que a modelo brasileira ela tem, um pouco diferente da modelo de fora. Tudo de suite se tenir, tudo de suite é plato, eu acho. Elas não têm medo, elas são fortes, eu acho que é o sol que devem dar essa espécie de energia como assim. Em plus, no Brésil, há tantos tipos de diferentes carnations, de peças, de diferentes cores, de peças, de representação de la beauté, eu quero dizer, há tantos estilos, há esses metissagens sublimes, é por isso que é um povo tão magnífico, então, obviamente, de toda forma, quando vamos ao Brésil, lá, nós nos dizemos, eles são todos manequens, eu quero dizer, é um dos países onde, realmente, nós temos a impression que eles são todos manequens. e o que eles têm é a qualidade que é muito muito Sud-America, que o Norte-America não tem, e a Europa certamente não tem, e isso é um certo tipo de spark, de freshidade, de compreensão. Quando eu estou em Rio e eu vou lá para a piscina, eu vejo essas meninas e elas estão tão de paz com os próprios, com os corpos, eles amam a forma que os homens olham e o que eles olham e o que eles estão em charge. O Brasil tem uma vantagem fantástica natural em que faz incríveis brunetes e incríveis blondes. Então, entre Giselle e o clássico Shirley Morin, você tem um monte de tipos que envolvem os continentes, e eu não posso realmente pensar de outro país que faz isso tão bem. tentam derrubar a gente de qualquer maneira. Está aí a Benet e o Cerco a todas as do leste europeu querendo colocar a gente para baixo, tem alguém dizendo lá dentro que as brasileiras já eram. Mentira! Vai olhar as revistas, vai olhar as campanhas de perfume todas, tem mais brasileira que qualquer outra coisa. Eu conheço a menina que falou, ela falou uma coisinha meio dizendo que as brasileiras acabaram, etc. Mas não foi por mal. E outra é que as pessoas mudam um pouco do que a gente fala, entendeu? Foi a Eugênia, eu lembro até hoje que foi ela que até eu fui falar com ela depois e falei, o que é isso? Está louca? Até quando a minha geração passar, sempre vai ter modelos brasileiros incríveis, que a mulher brasileira é linda, ela tem o gingado diferente, vai sempre estar, para mim, vai ser sempre as melhores modelos. Posso virar um pouco? Pode. Tem que mexer na cadeira, tem que desligar o seu aí. Tá. Tá bom assim? Ou está fora da câmera? Tá bom? Desde 94? Sim, pô. Não posso olhar não? Não. Não tá, não vou olhar não. Eu já trabalhei tanto, já conquistei tanto numa carreira, vai ser difícil agora de comparar com outra. É difícil de soltar, uma coisa onde você já conhece tudo, para começar do zero de novo. eu acompanhei várias gerações de modelos parando, e sempre foi difícil. Deve ser, sei lá, de você estar tão acostumada, sempre ter um anúncio numa revista, algum trabalho importante, uma viagem, acho que deve ser difícil quando começa a não ter. por isso que eu não quero deixar chegar lá. Eu me vejo fazendo alguma coisa no meio, que tem a ver com uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu vivo minha vida inteira ali, né? Então eu tenho que aproveitar isso de alguma forma. Agora me ver, preparando, já me vi várias vezes, e de repente as coisas começam a acontecer. As pessoas acham que modelo para a gente trabalhar só quando as pessoas não buscam mais. É muito uma decisão nossa, também. Quando tu realmente está aplicada, e procurando emagrecer, e está em forma, e vendo os clientes se ficando fora do Brasil, vai rolar, se for persistente. Eu sempre sonhei em ser modelo, e eu acho que isso me move até hoje. Eu acho que cada trabalho que eu faço é super importante, cada foto, que eu crio com outras pessoas, isso é o que me move nessa carreira. Gente, é incrível isso. Ver transformações, né? É impressionante, a gente não percebe, assim, sem nenhuma pretensão, eu acho que eu só evoluí. Graças a Deus, com tudo isso, com cada trabalho que eu fiz, cada desfile que eu fiz. Se eu voltar e olhar, eu acho que tudo, tudo faz parte, assim, tudo que eu já fiz é uma fase da minha vida. Eu acho que mais um tempo eu quero fazer, continuar modelando, fazendo as coisas, porque eu super gosto, e talvez mais pra frente eu quero fazer arquitetura. Quem sabe? eu não sei ainda, todo mundo me pergunta, o que você quer fazer? Tipo, é muito se pensar, sabe? Tem que terminar o colegial ainda, eu quero fazer uma faculdade, morar no Brasil, com certeza, com certeza, absoluto, pra ter meu horário de, pra fazer amanhã de almoço e jantar, pra ir pra casa também. Tô feliz, não tem nem como eu não falar que eu tô feliz, porque as coisas que eu faço, as coisas que eu venho fazendo, é tudo que eu sonhei. Pra começar bem novinha, eu tenho muito chão pela frente, e tal, mas eu não sei direito o que eu quero, eu acho que, eu acho que eu vou, tipo, amadurecendo com o tempo, eu vou crescendo com o tempo também, quem sabe? Ai, quero trabalhar bastante, fazer bastante coisa legal ainda, guardar dinheiro pra mim, pra minha família, aí depois vou tentar fazer, ser atriz. Tô super feliz agora, tô curtindo bastante, tanto do meu lado como modelo, também com o meu lado, como apresentadora, e isso, e acho que eu tô fazendo o melhor possível, pra que daqui, nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos, eu falo que foi maravilhoso, meus 20 anos, entendeu? De carreira. Eu sempre gostei de inventar, sabe? Um personagem, eu gostava de trabalhar com fotógrafos que, instigavam em mim, essa coisa de, sei lá, de viver um personagem, eu sempre procurei isso na minha carreira de modelo, e talvez por isso também, que eu estou trabalhando hoje como atriz. Eu quero estudar teatro, já recebi propostas de roteiro, eu gostaria de contracenar com o Orlando Bloom, que além de ser muito bonito, eu achei ele ótimo ator, mas eu acho que o Orlando Bloom não seria mal não, pro primeiro papel. Estou muito feliz com o meu trabalho, como eu evoluí também como modelo, porque a gente nunca começa boa, né? Eu acho que são asas aquelas que logo do início começam boa. Eu não comecei boa, então, hoje eu olho assim, poxa, legal que eu consegui evoluir, legal que eu consegui melhorar o meu trabalho. Dá-me uma tristeza, porque não sei de ver tudo isso, assim, tudo já passou, sabe? A gente pensa, mil, aquela edição, aquele de Círia, é a que passou, né? Não sei, deu um apertinho no coração. Carreira de modelo, pelo fato de você começar muito nova, você tem que aprender muito mais rápido do que as outras meninas de tua idade, entendeu? Então, eu acho que eu amadureci muito, assim, muito mais rápido que qualquer menina de 23 anos, assim, faria tudo de novo, vale a pena. É bom poder deixar as pessoas orgulhosas, assim, porque eu saí de uma cidade desse tamanhozinho, então, nunca me imaginei saindo pra fora do Brasil, que se não fosse isso, eu não teria condições nunca. E foi ótimo, foi maravilhoso ter batalhado, eu dou muito mais valor por tudo isso. Eu me lembro do tempo que eu não tinha nada, entendeu? Que eu, meu e meus pais batalhavam muito pra poder me dar o que comer, sabe aquela coisa? Então, eu, hoje sou muito grata a eles por ter me ensinado tudo isso, isso foi maravilhoso. Eu sei que a minha vida, o meu trabalho, tem um período, infelizmente, eu não vou ter essa beleza até o final da minha vida. Não a beleza, mas a juventude, e pra esse trabalho precisa estar jovem. E... eu amo o que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer depois que eu não tiver mais essa juventude comigo. Incrível! Me dá vontade de vir muito mais, mais vezes, e sempre continuar. Essa vai ser nada! Eu acho que até hoje eu fiz escolhas maravilhosas na minha vida que fizeram eu ser o que eu sou hoje por mais difíceis que elas tenham sido ou fáceis. Pra mim, isso é o excitante de viver, sabe? Isso pra mim que me faz, que me move pra frente, que me faz querer viver, que me faz querer fazer. Porque veio acontecendo, dá pra mim que eu quero ver o que eu faço, sabe assim? Chega aqui que vamos ver. Qual o mistério que torna a imagem de uma mulher tão sedutora? Depois de conviver um pouco com essas mulheres encantadoras, constatei que parte do mistério deste encanto consiste em mantê-la em segredo. Outra parte vem da alegria, autoconfiança e profissionalizem desses modelos. Com a aura de celebridades, elas são um orgulho brasileiro. de ver о film. O que é não, é muito o que é para que é na verdade uma de ver que é com dígare e que é que é e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL